Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje começa mais um Diário Escolar pra vocês. Nininha hoje tem prova de matemática, ontem eu falei que era a última prova de ciências, mas não gente, tem uma provinha de matemática hoje, porque semana passada lá no dia da prova tinha médico alergista e ela teve que faltar, então vai fazer a provinha hoje de segunda chamada, estudei com ela, tá sabendo gente, a matéria é aberta, hora, relógio digital e analógico, continhas de adição e subtração, os meses do ano, tem gráficos, tem um monte de coisa, mas ela tá sabendo, mas matemática é aquilo né, às vezes você tem uma falta de atenção assim, erra um número numa pontinha e aí, é, tá tudo errado, mas eu falei com a Nina pra ela fazer e conferir. E é, um tempinho, um tempinho bom pra gente fazer. É, e conferir né, matemática é sempre bom você conferir né, porque é, um descuido erra tudo. Mas tem umas crianças que não fazem isso, é, ficam lendo livro aí, é, você tem que levar a prova de novo, porque esqueceram de fazer uma questão. E a tia já falou que algumas crianças, bastante crianças não foram bem nas continhas né. É. Olha aí gente, de quem já fez a prova né, a Nina vai fazer hoje. Não, daquele teste. Ah, de um teste que teve, é, então tem que prestar atenção, mas ela tá sabendo a matéria, a gente estudou um pouquinho ontem de noite e estudou, é, hoje de manhã também, tá tudo certinho. Bel hoje não volta com a gente pra casa né, nos abandonou, não vai voltar pra casa com a gente, brincadeira gente, ela vai ficar na escola estudando com as amigas, porque vai ter, oi, encontra né, vai ter simulado de todas as matérias né, eu acho que na quinta-feira, e aí ela vai ficar hoje lá estudando com as colegas né, é, é bom né, é bom, uma sabe uma coisa, outra sabe outra coisa, troca ideia uma com a outra, então, ela não vai voltar pra casa com a gente, e é isso, é isso gente, agora arrumar a mochila, arrumar a lancheira, fazer o coque na Nina, e voar pra escola. Olha o coque que eu fiz hoje pra Nininha ir pro balé, parece até uma flor né. Vai ter ficado muito bonito. Ficou lindo Nininha, e como ela tem muito cabelo, todo penteado fica assim maravilhoso. Eu nunca tinha feito né, então, seu coque. É, não, porque, não, eu já fiz sim, tem até no canal ensinando penteado, é, coque com trança. Mas em mim tem muito valendo. É, e quando é pouquinho cabelo, igual o meu assim, não dá esse efeito, tá parecendo uma florzinha, muito lindo. Pequenta. Um, dois, três e... Arrumando a mochila. Bom gente, hoje é dia de matemática, é, o projeto sócio emocional, ainda tem um livrinho faltando, deve tá na escola né. Deve tá na escola. Eu não gosto desse negócio gente. Eu perguntei pra Rafinha, eu não lembro mais o que eu disse. Esse livro. A tia falou na reunião. E a tia não usa na escola não? Não, usa pra você não. Eu falei que tem, tem um livro azul, eu tinha um livro azul, tem um livro azul, tem um livro também. E história também, então tá tudo arrumadinho aqui, a garrafinha de água. Passou outra pessoa aqui. Todo dia, todo dia acontece algo estranho no meio do vídeo, gente. É, e é isso, tem a prova de matemática né, Bel vai ficar lá, pra estudar com as garotas lá, com as colegas, pro simulado de quinta-feira. E o lanche, gente, as formigas, as formigas, a mochila da Nila. Ah, hoje eu tirei papel de bala aí. Ela põe papel de bala. É, o que é que eu tava falando? Simulado da Isabel, prova da Nina. Ah, o lanche. O lanche virou uma novela, porque a gente tem um combinado que toda sexta-feira a Nina ia comprar lanche na escola. De segunda a quinta ela leva de casa. Só que sexta-feira passada foi feriado. Aí ela pediu pra comprar na quinta. Só que na quinta foi tal do dia 20. E a Nina, nós optamos por não mandá-la pra escola. Aí ela ia comprar ontem, né? Só que ontem foi a festa do amigo. E o lanche foi por conta do amigo, né? Que fez a festa. Então tinha salgatinha, tinha bolo, tinha suco. E aí ela vai comprar hoje, gente. Hoje esse lanche desencanta, né? É, porque eles gostam, né? De comprar na escola. Tem criança que compra todo dia. A Nina compra só uma vez por semana. Os outros dias ela leva de casa. E hoje vamos ver se ela consegue comprar esse bendito desse lanche. Estou saindo pra escola sozinha hoje. Não tem Nina, não tem mau-mau. Estão atrasados. Olha lá. Atrasados. Cuidado pra não cair, Nininha. Vai, mãe. A mochila da Nina tá uma vergonha. Reconheço. Tá muito suja. Esse rosinha claro é horrível, gente. Suja demais, demais. Chegar final de semana aí, eu vou lavar. Deve ser boa, uma mochila peta, né? É igual o tênis, gente. Esse ano a gente comprou um tênis branco pra Nina. É horrível, horrível. Porque vai num dia e já tá sujo. Já tá vergonhoso, sabe? Já tá feio. A gente até comprou outro. E é branco de tecido. Então tem que lavar, né? Não tem jeito. Se for de couro, você passa um paninho úmido e já dá jeito. Mas o de tecido pra escola não funciona. A gente comprou um preto. Não que o preto não tenha que lavar, né? Vai o ano inteiro com o tênis preto fedendo. Não. Mas não suja todo dia. Não tem que lavar todo dia, né? Então é bem melhor o preto. Lava no final de semana. Tchau, Nininha. Te amo. Também te amo, minha princesinha. Tá tão linda. Olha essa boca, gente. Cheia de batom, né? É. Eu passei em glóis por cima. É, tô vendo. Ficou uma coisa linda. Presta atenção, tá, Nininha? Prova de matemática tem que prestar atenção. Tchau. Tchau. A Nininha tá sabendo a matéria, gente. Mas é um pouquinho desatenta. Tem uma pressa danada de fazer as coisas. E aí, às vezes, troca, né? Troca. Hoje mesmo, tava na continha. Um mais um mais dois. Ela botou três. E o Nininha, três, confere. Ah, é. Quatro. E aí, na prova, tia, dá um zero bem redondo, né, gente? Porque prova de matemática, se errar um número, errou, né? É, eu falei com ela pra conferir tudo. Mas também eu não... Não fico muito coisa assim, não. Porque ela é boa e... Ela sempre tira a nota boa. E ela não é muito encucada com essa coisa assim. Então, melhor ainda. E a Bel não veio, não? No carro? Eu ia te perguntar isso. Vou mandar mensagem pra ela. E aí, Bel? Tudo bem. Hoje fiquei até mais tarde pra estudar. Aí, gente, hoje, ó... Arte. Tirei oito e meio, ó. Ela colocou até um parabéns. Nossa, parabéns, Bel. Cheia de... Aí, aqui na última página, tá perguntando um negócio. Eu falei que era o Pablo Picasso. Aí, eu não tinha certeza. Eu achava que não. Aí, eu coloquei, assim, lápis, em branco. Eu sei que não foi ele. Só que eu não me lembro do nome do cara. E uma carinha triste. Só que era ele mesmo. Aí, ó, a professora colocou um rostinho feliz, ó. Que fofa. Que fofo. Aí, a de história... Gente, a de história... Eu acertei todas de escrever, ó. Todas de escrever, ó. E a professora, ela considerou muita coisa. Muita coisa. Tipo assim, eu não sabia essa, ó. Outra revolta do período regencial foi a farroupilha. Da mesma forma, assim, das principais características dessa revolta. Eu coloquei, assim, a farroupilha foi uma revolta acontecida no período regencial. Tudo que tava na introdução... Na pergunta. E aí, eu coloquei, literalmente, características que tem em toda a revolta. Em todas as revoltas possíveis. Eu falei, com objetivos voltados à população. Envolvendo, também, questões políticas. Só. Acertou? E eu não expliquei nada da revolta, realmente. E ela me deu o ponto inteiro. Nossa, que legal. A professora é muito querida. Muito querida, gente. Muito. Amei. É isso. E... Tá com fome? Ou você comeu na escola, né? Eu comi pizza. Comprei com dinheiro. E por que você me perguntou se a Nina tinha ido pra escola? Por que eu fui na sala dela e não vi ela? Ela devia estar fazendo a prova de matemática. Fugiu da sala. A Nina fugiu da sala. Ela mata a aula. Nina mata a aula. Mas depois eu fui lá, depois de muito tempo ela tava lá. Eu dei tchau e ela deu tchau. É, brincadeira, gente. A Nina, ela foi fazer a prova de segunda chamada de matemática. Ah, tá. Aí, gente... É... O que que eu ia falar? Esqueci. Vambora? Vamos. Ah, tá. O dinheiro. Aí, o cara foi lá na sala e falou... Isabel Pérez! Aí, dinheiro! Ah, todo mundo olhou pra mim! Não podia dar discretamente? Nunca mais peço dinheiro. Peguei a Nina. Vamos lá trocar a roupa. É... Tem mais coleguinhas dela que... A tia do balé que tá trocando a roupa agora. E aí, os pais só vêm na hora da saída pra buscar. É... Pra não ficar esse tempo todo aqui esperando, né? É... Vamos conferir. Ah, hoje não. Hoje ela comprou o lanche, né? Conseguiu. Eu acredito que sim, que o lanche reserva tá aqui. É... Bebeu a água toda. Bebeu a água toda. Eita, mas apertou demais. Nossa! Bebeu tudinho, olha, gente. Tudinho, bebeu. E é isso. Agora a gente vai ficar aqui até as seis e quarenta. Depois, quando ela sair do balé, eu vou gravar um pouquinho mais, senão eu vou despedir agora, pra poder... Moço ali do lado de fora olhando assim, ó. Você me gravando. Pra poder perguntar a ela se ela comprou o lanche, porque esse lanche tava encantado alguns dias, né, gente? E vamos ver com a Nina e pra ela comentar um pouquinho sobre a prova de matemática. Ela já falou algumas coisinhas comigo. Ela falou que foi fácil, que a tia ficou impressionada de como ela terminou rápido. Meu coração começou a bater forte quando ela falou assim, gente, uma prova de matemática termina rápido. Falei, você conferiu, Nina? Ah, conferi. Mas eu terminei muito rápido. A tia até falou, nossa, já acabou? Eu... Nossa, senhor. É, mas ela falou que foi fácil. E ela disse também que falaram como ela... Que a Bel teve lá na turma e todo mundo ficou olhando. E a Bel olhando assim, não conseguindo encontrar ela de jeito nenhum. Pior que me mandou uma mensagem. Mãe, a Nina não está na escola. A Nina... Cadê a Nina? Poxa, que susto. Assim, quando eu li, eu já tenho maior medo disso, gente. Eu levei o maior susto. Como assim a Nina não tá na escola aí? Pensar um pouquinho. Deve ter ido fazer a prova de segunda chamada, né? E é, ela tava numa outra sala fazendo prova de segunda chamada. E por isso que a Bel não encontrou. É... Então é isso. Até daqui a pouquinho, depois do balé. A gente, a Nina acabou de sair do balé. Né, Nina? Aham. E posso te contar uma coisa? Pode. Que eu fui na sala de aula. Quando eu fui, tava as filhadas normais, assim, né? Aí quando eu fui fazer a prova, fui no começo da aula. Aí eu voltei. Aí tava tudo em grupo. Ah, é? Em dupla, grupo de três, de dois. E aí? Aí depois... Aí depois a gente fez o trabalho em grupo. Eu fiquei em grupo de três. Hum. Aí depois a tia separou e botou em dupla. Aí a Rafa tava fazendo dupla com um menino lá. Aí a tia tirou esse menino e me passou pra frente. Aí eu e a Rafa, gente, ele ficou de dupla. Porque vocês são uma dupla fantástica. É. Mas a tia não tinha deixado de escolher a tia que fez isso. Legal, né? Porque ela já sabe que vocês são grudadinhas, né? E a prova de matemática? Facinho. Foi facinho. Você acabou rapidinho. Aham. É. E mais o quê? Tem mais alguma novidade? O lanche. O lanche. Conseguiu comprar? Esqueci a carteira. Não. Sim. Não acredito. Sim. Não pode ser. Sim. Sério, minha. Sério. Meu Deus. Eu tinha biscoito. Meu Deus. Então não desencantou? Não. Será que amanhã consegue, Nena? Não sei. Gente, então não foi hoje. Não. Nena, eu falei que ia guardar essa carteira. Falou? Falei. Você pegou da minha mão? Eu ia botando a lancheira. Você pegou. Que coisa, gente. Uma hora sai, Nena. Ah, um dia. Um dia. Um dia. Então foi isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima. Sempre. Sempre. Éutilizando com Deus e tchau, tchau. Um foro. Obrigado.